Então, gente, olha só, nós estávamos falando sobre alimentação, nós estávamos falando sobre a questão das dietas restritivas e falando sobre a questão do efeito sanfona. Então, vamos lá. Todas as vezes que eu, tá, eu me submeto a uma dieta altamente restritiva, o que acontece com o meu corpo? Eu acabo perdendo gordura e, consequentemente, também perdendo massa muscular. O que é muito ruim, porque a manutenção da massa muscular no processo de emagrecimento é fundamental, assim como a aquisição de massa muscular para eu emagrecer de uma forma mais eficaz. Perfeito? Então, eu acabo perdendo os dois, eu acabo perdendo gordura, eu acabo perdendo massa muscular. Porém, quando eu me submeto a esse tipo de dieta, quando eu me submeto a dietas altamente restritivas, eu não estou levando em consideração esses componentes. eu não estou levando em consideração aquilo que está sendo emagrecido. E o pior, eu não adquiro novos hábitos de vida. Eu não adquiri mudança nenhuma de hábito. Não incorporei hábitos saudáveis ao meu dia a dia. Então, eu voltei a minha zoninha de conforto, a minha alimentação desordenada, a minha compulsão alimentar. Eu voltei aquele comportamento que eu tinha anterior, porque a minha motivação era chegar a um determinado peso. Quando eu cheguei, eu, opa, posso voltar ao que eu era antes. Aí, olha só, se liga só no problema que é. Eu não mudei nada, certo? Não consegui entender que eu precisava de hábitos saudáveis no meu dia a dia. Então, quando eu voltei a comer tudo aquilo que eu comia, eu engordei de novo. Que é o famoso efeito sanfona. O emagrece, engorda de novo. Engordei. Porém, olha só que bosta, só falando assim. Quando eu engordo de novo, eu não recupero a massa muscular que eu perdi. Eu recupero única e exclusivamente gordura. Então, meninas, entendam. É fundamental nós darmos um passo por vez. Suba um degrau de cada vez. Não tenha pressa em emagrecer. Entenda que o que vai fazer você ficar saudável ou não, o que vai fazer você ficar magra ou não, são os hábitos escolhidos por você para o seu dia a dia. E quando eu digo hábitos saudáveis, eu estou te fazendo refletir, não só na questão de estética, mas na questão de saúde. Excesso de peso não é legal. Excesso de peso sobrecarrega suas articulações, principalmente coluna, joelho e tornozelo. Excesso de peso desenvolve o risco de doenças oportunistas, diabetes, arteriosclerose, hipertensão. Potencializa esse tipo de doença. Você se torna a famosa bomba relógio, você fica mais predisposta ao aparecimento dessas doenças. É claro que a genética ajuda, mas se você também não colaborar, se você... Não colaborar não, se você colaborar, né? Se você colaborar para o aparecimento dessas doenças, é claro que elas vão aparecer. Então depende dos seus hábitos que você tem no seu dia a dia. Perfeito? Então, pare de se aventurar nessas dietas de um alimento só, de não posso comer isso, não posso comer aquilo. A palavra de ordem, para quem quer emagrecer, é moderação. Tem um versículo da Bíblia que eu costumo falar, que é fundamental, que é aquele, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Eu posso comer uma fatia de pizza no final de semana? Posso. Mas convenha eu comer a pizza inteira? Não. Então, é fundamental você entender que as minhas escolhas são livres, no entanto, eu tenho que ter consciência e saber interpretar os sinais que o meu corpo dá. Muitas das vezes, nós negligenciamos os sinais que o meu próprio corpo me dá. Sinal de saciedade é um deles. Eu já cansei de escutar pessoas falando que vão ao rodízio, ah, mas eu paguei, eu vou comer até desachega. Isso é um comportamento de compulsão alimentar. A motivação está em comer em excesso. Mas o que você vai ganhar comendo em excesso, além de peso? Muitas das vezes você passa até mal, porque o seu corpo interpreta aquilo dali como um excesso. Então, entenda que a mudança acontece gradativamente. Gradativamente, nós temos que inserir hábitos saudáveis no nosso dia a dia. Hábitos saudáveis que vão nos gerar mais saúde e qualidade de vida. Você tem se conformado com essa situação atual? Tem reclamado? Ficado se lamoreando? Ah, mas eu não consigo. Ah, mas eu não posso. Mas o que você tem feito para mudar? O que você tem feito para sair da sua casinha? Qual o preço que você tem pagado? Gente, hoje, amanhã e todo dia, tem dia que você não está afim de treinar. Mas pague o preço. Se submeta. Faça o que tem que ser feito. Saia da sua zona de conforto. Entenda que o exercício físico é fundamental para você ter qualidade de vida e saúde. Exercício físico e alimentação saudável não é sofrimento. Você tem a opção de escolher uma atividade que lhe cause prazer. tem gente que não gosta de academia. E está ok por isso. Mas você pode incorporar outros tipos de exercício físico no seu dia a dia sem ter que ir à academia. Tem pessoas que não se sentem bem no ambiente de academia. Está ok. Beleza. Mas não adianta também eu não me sentia bem em um ambiente de academia. Ficar na minha caixinha, reclamar do meu excesso de peso e não incorporar hábitos saudáveis. Eu tenho que arrumar uma atividade que me cause prazer e que desperte meu interesse. Pilates, nadar, correr. o importante é romper o sedentarismo. Sair do sedentarismo. 70% da população brasileira é sedentária, gente. Que tipo de idoso você quer ser? Você quer ser um idoso comprometido? Dependendo de todo mundo até pra tomar banho? Ou você quer ser um idoso independente, autônomo e lúcido? Gente, as nossas motivações têm que ser maiores do que motivações vãs. Muitas das vezes a gente quer emagrecer pra um determinado evento e quando passa o evento a gente esquece tudo. Incorpore hábitos saudáveis definitivamente no seu dia a dia. Vença o efeito sanfona. Saia da sua zona de conforto. Entenda seus sentimentos. Conheça a si próprio. Se você está triste, se você está chateado, aborrecido, não vai descontar na comida. Porque ela não vai resolver os seus problemas. Muito pelo contrário. Ela vai te fazer ter mais problemas. Porque quando a gente tem esse comportamento compulsivo pela comida, quando a gente utiliza a comida como válvula de escape, consequentemente a gente acaba perdendo o guarda-roupa inteiro. e não tem nada pior para uma mulher que abriu o guarda-roupa e não caber em nenhuma roupa. Não entrar nas roupas que antes ela entrava. Até quando, meninas? Vamos sair da zona de conforto. Vamos vencer o efeito sanfona. Chega de dieta da moda. procure um profissional especialista para te orientar nessa perda de peso. Apenas o nutricionista vai saber aquilo que é ideal para você. Para de seguir essas blogueiras fitness. o que funciona para ela não funciona para você. Procure um profissional de educação física que prescreva um treinamento adequado para você que conheça você por inteira. que converse com você que saiba das suas necessidades que saiba das suas características isso sim vai fazer você atingir os seus objetivos. Entenda para de jogar no fundo do seu guarda-roupa aquele monte de calça diz que você está lá jogando lá no final do seu guarda-roupa no fundo do seu guarda-roupa sem expectativa. Você fala para o seu esposo que a roupa está lá porque você vai voltar a caber nelas. Mas o que você tem feito para voltar a caber nelas? Reclamar? Lamentar? Ver a vizinha emagrecendo e falar que ela consegue porque ela tem ajuda ou porque o marido ajuda ou reclamar do seu marido. Muitas das vezes a gente transfere para o próximo a gente transfere para o outro a autorresponsabilidade pelos nossos próprios atos. Será realmente que é seu marido que não te ajuda a emagrecer ou é você que tem aceitado o que tem te dito? Você pode convencê-lo a adotar hábitos mais saudáveis junto com você ou você pode se permitir a ter hábitos inadequados alimentares junto com ele. É uma questão de escolha. Quem vai influenciar quem? Você vai deixar ser influenciada pelas escolhas erradas dele alimentares ou você vai tentar influenciá-lo e fazê-lo entender que a alimentação saudável é ideal para você e para ele. tudo é a forma como nós encaramos a perspectiva que nós temos sobre as coisas. Às vezes nós supervalorizamos as perspectivas que nós temos. Quer ver? Ah, eu quero emagrecer 10 quilos em um mês. É possível? Eu, como educadora física, digo para você que é muito difícil emagrecer 10 quilos em um mês. Não vou falar que é impossível, mas que é muito difícil, quase impossível é. Então, trace metas que você consiga cumprir. Não, olha só, em um mês eu vou emagrecer 3 quilos. Corra atrás daquilo dali, faça o que tem que ser feito. se alimenta de forma saudável, vença o sedentarismo e vença o efeito sanfona. Toda vez que você submete seu corpo a dietas altamente restritivas, o seu corpo interpreta aquele emagrecimento como ameaça. É aquela famosa ideia do urso. Né? Como assim do urso? Da hibernação. Seu organismo vai entender que você vai submetê-lo a uma restrição alimentar acentuada, então ele acaba estocando o que você consumir na base de gordura, como gordura corporal. Então, meninas, entendam. Incorpore novos hábitos ao seu dia a dia. isso sim é o que vai garantir o seu emagrecimento e vai conservá-lo após você atingir o seu objetivo. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado, que participem da nossa maratona do emagrecimento. Diariamente a gente vai estar colocando vídeos aqui para vocês, todos abordando a temática do emagrecimento. E se você gostou, não esqueça de compartilhar, de salvar, e disseminar esse vídeo para outras pessoas também incorporarem hábitos saudáveis de vida ao seu dia a dia. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Não esqueçam de deixar o seu like, hein? Tchau, tchau! 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 tchau!